Aniversário no Bonanza é super! É super porque há 35 anos você tem mais economia e mais qualidade. É super porque no Bonanza é mais barato. Mucilom Nestlé 230g, R$ 2,99. Feijão Carioca Quicaldo, R$ 3,09. Macarrão Espaguete Vitarela, R$ 1,05. Cerveja Proibida Long Neck, R$ 1,49. Beba com moderação. Festa de aniversário do Bonanza. Tem preço baixo e tem mais economia. Porque no Bonanza é mais barato. Festa de aniversário do Bonanza.